E aí galera, sabadão de sol, chuva, nuvem, queda livre paraquedito em Boituva, São Paulo, planeta Terra, Brasil. Tem mais alguém que quer jogar do avião a 200 km por hora, eu acabei de conhecer, meio de amparo, é o meu amigo Rafael. E o cara tá aqui ó, e aí rapaz, você é a próxima vítima? Com certeza. E aí, que expectativa pra esse salto? Ah, tô ansioso pra pular logo. A primeira vez? Primeira vez. De várias? Bom, eu sou o Zaquinha, vou levar você pra curtir esse voo de paraquedas. Demorou. E vamos ter um paparazzi aí com o nosso brother Chininha. Fechou. Beleza? Com quem que você veio? Apresenta aí a galera pra nós. Minha galera aqui ó, minha noiva. A noiva tá lá? Será que rola um pedido? Vamos lá. 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 Vamos lá.